Olá gente, voltamos hoje 28 do 12, 2023, nessa quinta-feira, olha a matéria diferenciada do vídeo Morena espera por mais de 80 anos para uma agência da Caixa na nossa cidade Olha aí, inauguração hoje diferenciada, entrevista, escutando o gerente da Caixa, explicando tudo O prefeito também, entendeu? Agora o pessoal está tudo lá dentro Nós estamos por aqui, o sol está quente, mas você é diferenciado E vai deixar o like, a agência da Caixa em Moreno, viu? Realização de mais um sonho e uma conquista para nossos morenenses aqui na avenida Creto Campelo, certo? De frente, Farias, Auto Peça Vamos deixar de conversa e vamos para a inauguração que esperamos Mais de 80 anos para uma agência da Caixa na nossa cidade, Moreno, PR Obrigado Eduardo, bom dia a todos, hoje é um dia de alegria, né? Um dia que a gente está aqui para comemorar a inauguração de mais uma agência da Caixa Econômica Federal Hoje, aqui no município de Moreno Então, cumprimentar e agradecer a presença aqui de todos Cumprimentar nosso parceiro, amigo aqui, o prefeito Edmilson Que fez um trabalho aí junto com a gente para viabilizar a abertura da agência Moreno Obrigado, prefeito, aqui pela sua presença Obrigado pelo seu trabalho, pela parceria com a Caixa Tenho certeza que essa agência da Caixa, junto com a prefeitura, junto com os empresários Será um vetor de desenvolvimento da cidade Trará atendimento para a população que antes teria que fazer um deslocamento Para receber algum auxílio, seja lá do Bolsa Família Seja algum auxílio do governo federal, Pago Vila Caixa E que a partir de então vai poder gastar seus recursos, recebidos na própria cidade E isso vai ter uma reflexão com certeza na economia do município Eu quero também agradecer ao time da nossa CEINV Que é a área que faz a infraestrutura Que está aqui lutando para poder estar aqui com a agência Então, o Léo está aqui, Carol, em nome de vocês dois Quero agradecer todo o trabalho da área de infraestrutura da Caixa Quero agradecer também ao pessoal da área de segurança O nosso amigo Salto está em Brasília Mas tem aqui um trabalho feito pela área de segurança Aos colegas da área de tecnologia Que estão aí trabalhando também duro Para deixar o sistema funcionando E esse nome de nosso colega deles, o que está aqui Enfim, pessoal Agradecer a Claudinha, que é a nossa representante aqui Da área de governo, que faz esse intercâmbio aqui E a todos os meus colegiados, os colegas da Caixa Nome aqui de Diogo e todo mundo que veio prestigiar essa abertura Como eu estava dizendo, prefeito, a Caixa Econômica onde vai, ela leva desenvolvimento Ela leva atendimento à população, principalmente daqueles que mais precisam Mas também leva desenvolvimento por meio das operações, com nossos empresários, com as empresas A gente tem essa luta vem desde 2021, né, Claudinha? A gente conversou onde essa Caixa Econômica ia ser implantada no hoteleto Mas a gente, com a nossa habilidade, com a nossa amizade junto ao deputado Eduardo da Fonte Em Brasília, e a gente conseguiu reverter o quadro e trazê-la para dentro do centro de Moreno Eu tenho que agradecer, né, e a gente teve êxito para Moreno Então, Paulo, eu só tenho que agradecer Pode ter certeza que, dependendo do prefeito Edilson Pertino Da nossa equipe, todo o secretário, quero agradecer aqui também a presença de todos Quero agradecer aos empresários, em nome do nosso amigo Arthur, que está aqui presente Do Hospital Armindo Moura, né Quero agradecer ao nosso pastor, pastor Ciro e pastor Edmesso, que vim participar dessa inauguração E a todos vocês, a vocês que estão nos escutando aí fora, obrigado E dizer que, enquanto eu estiver prefeito da minha cidade, com essa luta, a gente não pode deixar Que a Caixa enfraqueça e Moreno, a gente tem que fortalecer cada dia mais E pode ter certeza que toda parceria que a gente puder fazer, a gente faz Meu vice-prefeito que está aqui, quero pedir desculpa em nome da Câmara Porque não pôde estar aqui presente, porque está trabalhando Então, uma reunião lá em Bolança Porque a gente tem a Câmara aqui, tem uma neta em Bolança Também é para a gente estar votando lá a questão da suplementação Que a gente precisou agora para a saúde Então, estão lá, então, nome de todos, nome do vereador Joel Do vereador Elisiel, do vereador Tuca, do vereador Adriano Do vereador Bec, Mozart, Tony, Lau Todos os vereadores que eles também contribuíram para que essa grande conquista viesse para Moreno Então, está aí, gente É momento de comemoração, é momento de alegria para Moreno Que a gente sabe que Moreno, Paulo, em 2021 só é crescimento Só coisa boa a gente conseguiu A gente está trazendo a partir de janeiro Tem vários empresários que a gente já conversou E que vai começar a instalar empresas para a nossa cidade Como a gente conseguiu o centro de distribuição do Atacarejo, que é nosso Está em negociação também a loja que vem para Moreno Se Deus quiser, a gente pode até amanhã ter uma grande surpresa para Moreno A loja vindo para Moreno A gente teve uma ampliação também da Tramorina A Caprice também que está trazendo o centro de administração, o centro de distribuição para lá, para o CD dele Para lá, para a loja E tudo isso a gente está trazendo E que depois, junto com o nosso amigo Eduardo, a gente pode até fazer uma visita nessas empresas Para a gente convidar ela também, que seja parceiro Que a gente já ligou a pessoas que têm conta em Jalbatão Empresas que têm conta em Jalbatão E já ligou para mim, dizendo que vai trazer para Moreno Para fortalecer a caixa aqui em Moreno Então, esse é o trabalho, é um trabalho de parceria, quero agradecer a todos que fazem a caixa Que vieram de outro município, que eu conheci vários gerentes aí Que vieram de outra cidade participar desse grande evento É agradecimento, gente Eu acredito que tem ninguém mais feliz em Moreno do que eu Porque uma luta grande Eu sempre digo que Moreno já perdeu muito E a gente precisa dar o desenvolvimento da cidade E tudo Aí eu quero entregar em mão o ofício Para que a gente faça um estudo, Paulo Eu sei que uma caixa é complicada Mas pelo menos a gente colocar uma aula técnica Lá na nossa cidade, para atender aquela população Porque a cobrança é grande E pior que eu moro lá no distrito Então, toda vez que eu chego em casa Aí tem a cobrança Aí a gente não gosta Não gosta de casa, não gosta de casa Para que a gente possa levar para lá Para que faça um estudo A gente de primeira mão está mandando a entrega da Bolsa Família Para que a gente está fazendo todo o levantamento da área de lá Quantas pessoas têm cadastrado na Bolsa Família Que recebe Para que você faça uma análise com carinho Você e o Gráudio E o nosso amigo Eduardo Faça um carinho para atender a demanda do meu distrito Que é tão sofrido também Está aqui A gente Faça a sua mão aí Para que a gente possa fazer Mandando um alô aí todo especial Para o depósito de bebida de Bil Correia Localizado no bairro da Conceição De frente ao terminal dos ônibus Vai lá conferir Depósito de bebida de Bil Correia Disso Moto Rua Arthur Mendonça Com motos diferenciadas Dinho de São Paulo Um abraço para você Tomo junto meu guerreiro Armando da Abidia Bairro da Bela Vista Um abraço Tuca do ônibus Vereador Um abraço para você Que Deus te ajude e te abençoe cada vez mais E um abraço também para Jaci Alpontes Lá de Recife Fiquei gente boa, viu? Vamos continuar aí Porque Moreno cresce sim Moreno vai desenvolver sim E hoje nós temos visto Que a Caixa é mais uma Conquista que nós estamos vendo Se cumprir Esse desenvolvimento Que daqui para frente É só crescimento Quero também aproveitar o importante Para te dizer Sou com uma aplicação da Caixa Aê Então eu deixo aqui Minha palavra de agradecimento Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Nós vamos continuar Embaixo dessa bênção de Deus E a minha palavra é essa Que a bênção de Deus esteja presente Em cada vida Em cada coração Em cada família Vamos crescer juntos Obrigado Parabenizar a Caixa Por acreditar em Vistinha Morena Parabenizar o prefeito Edmilson Fupertino Meu amigo Pela coragem Pela bravura Há uns 15 anos atrás O prefeito não a vigília Na nossa igreja A gente chorava lá Justamente lamentando O que o senhor lamenta aqui hoje Morena não vai Morena não vai Morena não vai E aí Deus Usou uma irmã E essa irmã Pegada na bandeira brasileira Era um culto cívico Ela disse Eu estou guardando essa cidade Para um tempo E o tempo chegou E o apóstolo Paulo Em Romanos capítulo 12 Versículo 1 Ele diz uma coisa interessante Não se conforme com este século Transforme-se pela renovação Do vosso entendimento Morena hoje tem um prefeito Simples Humilde Mas de uma mentalidade Muito avançada Muito evoluída De uma mentalidade Muito desbravadora E eu costumo dizer Nós vamos medir Moreno Antes de Edmilson Fupertino E depois de Edmilson Fupertino E a Caixa É mais uma prova disso Como secretário de assistência social Eu acho que é o secretário Que vocês mais vão ver aqui A partir da próxima semana Eu já queria Me reunir com o pessoal da Caixa Janeiro promete Prefeito Governo Federal Está colocando como Condicionalidade de bloqueio De Bolsa Família CPF cancelado E tem muita gente Que está com o CPF Cancelado Por irregularidade Do processo eleitoral E não sabe E aí vai ter muito trabalho Para a Secretaria de Assistência E para a Caixa E estrategicamente Quando nós soubemos Que a Caixa vinha para cá Nós trouxemos o prédio Do cadastro lúmico Em consonância com o prefeito Porque estamos aqui ao lado Então o apóstolo Paulo Diz que é a mentalidade O homem é medido Pela sua mentalidade E a mentalidade do prefeito É a mentalidade evoluída E graças a essa mentalidade O Moreno está no rumo certo Chegando no lugar Onde ele sempre deveria estar E de onde ele jamais vai sair Deus é eterno Criador de todas as coisas Senhor nós somos gratos a ti Senhor Por tudo Somos gratos por tuas mãos estendidas Somos gratos pelo bom da vida E queremos nesta manhã Te agradecer por essa grande conquista Essa agência da Caixa Aqui na nossa cidade Que vai nos abençoar muito Senhor Que tu possas ó Deus Abençoar os seus gestores Que tu possas abençoar Toda a criatela Que tu possas abençoar O nosso prefeito Juntamente com toda a sua equipe Senhor E que possamos viver Senhor Dias Senhor Aleluia Dias proveitosos Dias de crescimento E desenvolvimento Na nossa cidade Que outros empreendimentos Como este Possam vir aqui Senhor Para abençoar este povo E a nossa palavra Nesta manhã Te é gratidão Em nome de Jesus Que todos dizem Amém Pode aplaudir ao Senhor Então Vamos dar umzinho aqui Na placa Vai abalto já aqui A placa Um Dois Três Um desenvolvimento De economia Para trazer qualidade de vida Para a população Aqui do Moreno E conte muito com a caixa Os vereadores Não se fez presente Certo Mas daí O pessoal da prefeitura Secretários Diretores Chefe de divisão Por aqui Várias pessoas E o nosso canal Por aqui Registrando Tem essa primeira máquina Bem diferenciada Bem diferenciada Bem diferenciada Essa segunda Lembrando que são Três máquinas Três máquinas Para atender A população Morenense Com atendimentos Abrimento De contas Que está Alguns gerentes Servidores Mesmo que Estar zoada Mas dá para vocês Entenderem E escutarem A minha voz Certo Não dá para fazer Em silêncio Muita gente Conversando Dialogando Daqui a pouco Que eu como e bebe Certo Vamos por aqui Vamos comentando Vamos deixando Like Informando aí De que cidade Que você está aí Nos assistindo Você que chegou agora Você está no canal Youtuber Júnior Mostra Um canal diferenciado Que deixa vocês Informados Certo Vamos por aqui Vamos por aqui Mostrando para vocês Só lembrando a todos Que a população Morenense Nós morenense Estamos esperando Há mais de 80 anos Por uma caixa econômica A nossa cidade Certo Já teve Banco Real Parece que ainda tem Bradesco Tem Banco do Brasil Tem Entendeu agora Bandepe Na época Tinha Bandepe Também Banco Real Certo Maio Caixa É a primeira vez E nós estamos feliz Aqui tem Guaraná Refrigerante Pouco Salgado Certo Cafézinho É você que trabalha Por isso Suco Parabéns Para aqui Aqui a pouco A gente se servir Certo E a gente continuou Por aqui Estando para vocês Vamos aí Deixando o like Comentando Certo Ajuda aí O nosso trabalho Aqui ó A parte de dentro Vamos entrar Vai a gente mostrar um pouco lá Tem a vez Vigilante também Fazendo o seu serviço Vamos entrar aqui agora Vou entrevistar o Pachor Ciro Rei Porque o Pachor Ciro Rei Ele tem mais informação Porque o único O único que vai precisar É o Pachor Ciro Rei De vida com a nossa família Né Vamos estar aí Com essa parceria Como você escutou aí No início Patrícia Brasil Com aqui também Certo Vamos passando No meio do povo Esse aqui é o Cara que é Sei lá Deve ser o encarregado Geral O Gérito Geral Esse cara aí Estava falando aí O cara Vamos aqui Com o Pastor Ciro Pastor Ciro Fica à vontade O que o senhor tem A falar sobre Essa inauguração Dessa caixa aqui Pachor Ciro Pois bem Bom dia a você E a toda a ambiência Que ele acompanha Para nós é um motivo De alegria Primeiro como cidadão Morenense Ter a caixa Alavancando a economia Da nossa cidade E depois como secretário Municipal E assistência social Saber que principalmente Os usuários do programa Bolsa Família Vão precisar mais se colocar Para Jabotão Ou para Vitória Porque a caixa Veio para servir Então parabéns Moreno Parabéns prefeito Parabéns a nossa população Um bom dia de trabalho Para todos Obrigado Pastor Bom trabalho Mostrando aqui Seguidores Oito e um A gente vai encerrar Por aqui Certo Aqui dentro Da Caixa Econômica Federal Hoje 28 do 12 2 de 2023 Deixa o like Inscreva-se Comente Compartilhe Obrigado a todos Entrevistamos aí O pastor E outras pessoas Júnior Mostra por aqui Vigilante por aqui Todo mundo Pessoal chegando E nós por aqui Registrando tudo Vão ajudando aí O nosso trabalho Que está sempre aí Deixando vocês informados Passamos mais de 80 anos Correndo atrás De uma Caixa Econômica Federal Aqui na nossa cidade Moreno É isso aí É isso aí Seguidores A Caixa Acaba de inaugurar Certo Hoje 28 do 12 2023 Aqui na avenida Creto Campello De frente Fonseca Móveis Esperamos por vários anos Graças a Deus Aí está um sonho Realizado aqui Na nossa cidade Moreno Pé Já tem aqui Local para deixar aqui Um carro Certo Dois Olha aqui Mais dois Do lado de lá Certo Teve bolo lá dentro Foi muito bom Muito bem diferenciado E agradecer aí Certo Né É a força também Que o nosso prefeito Deu para correr atrás De trazer essa caixa Para Moreno Certo Você vai ver na entrevista aí Então aí Comente Compartilhe E ajude o nosso trabalho Que está sempre aí Registrando O que acontece Em nossa cidade O nosso canal Um canal Que eu me falo Um canal diferenciado Bom dia meu guerreiro Tudo bem Um canal diferenciado Que mostra tudo o que acontece Na nossa cidade Moreno Pé Já tem pessoas aqui fora Aguardando Para o atendimento Certo É Deixa o like aí Agradecer a vocês Que seguem o meu trabalho Que são É De fora Do Brasil Seguidores de Pernambuco Seguidores da zona rural Só lembrando a vocês Essa caixa Está localizado Aqui na avenida Creto Campelo Aqui Na principal Aqui na avenida Creto Campelo De frente aqui Fonseca Móveis Certo Bem aqui Olha aqui A principal aqui Ao lado aqui Bem muito mais conhecido Farias Autopeça Que é muito conhecido Certo Então a gente resista Para vocês aqui Que acaba de inaugurar Hoje É Quinta-feira 28 Do 12 2023 Viu Inaugurada Agora você pode vir Abrir contas Agora você pode vir Sacar Agora você pode vir Resolver Situação de Bolsa Família Com certeza Vai se formar Filhas Aqui E graças a Deus Mais uma conquista Para a nossa cidade Moreno PE Deixa o like aí Comente Para você ficar informado De tudo Aqui na nossa cidade É isso aí Seguidores Vamos encerrar Nosso vídeo Mas antes Você que não é inscrito Em nosso canal Deixa o like aí Comente Compartilhe A gente mostrou tudo Hoje Sobre a inauguração Aqui da Caixa Econômica Federal Da nossa cidade Moreno PE Nós Morenenses Esperamos Por esse tempo Há anos Né Indo para Jabotão Indo para Vitória Correndo atrás Certo Então graças a Deus Há mais de 80 anos Que os morenenses Correm atrás E hoje A inauguração 28 Do 12 2023 Mostramos tudo aí Para vocês Vocês que são diferenciados Que vêem as novidades Comenta aí Compartilhe Deixa o like E agora nós temos Uma agência da Caixa Aqui na nossa cidade Moreno PE Aqui na avenida Creto Campello De frente Fonseca Móveis Ao lado de Farias Auto Peça Grave aí Certo? Júnior Mostra Deixa o like Comente Compartilhe E amanhã Sexta-feira Vamos fazer Outra matéria Aqui Por dentro da cidade Provavelmente Um vídeo de agradecimento De fim de ano Com os morenenses Júnior Mostra Vocês são diferenciados Obrigado a todos